Calma filho, a gente tem um amigo Misericórdia Gente que tá mais bem, deixa eu ver Sangue do cordeiro Cara, eu não sei vocês, mas esse aqui é o maior cururu que eu já vi na minha vida Irmão, olha o tamanho desse sapo, parece uma criança de 8 meses E a parte mais engraçada do vídeo, na hora que ele vem pulando Dá pra ouvir uma criança que sai correndo e gritando, mano, muito bom E o mais interessante, cara, é que pra esses caras chegarem nesse tamanho Eles precisam de uns bons anos vividos aí, comendo muito, que é o que eles sabem fazer E como eu já disse pra vocês aqui, os sapos são muito generalistas Isso quer dizer o quê? Que eles comem praticamente tudo que caiba na boca deles Mas esse tudo precisam ser outros animais Ou seja, esse carinha aqui não come vegetal não, não come plantinha não Ele é carnívoro Inclusive quando há escassez de outros animais ali por perto e ele não consegue achar presas Esse cara pode se tornar canibal e comer outros da espécie dele menores que ele Mas o lado bom de ter um monstro desse aqui num sítio é que ele vai comer muitos bichos Que podem fazer mal pra você se você for o dono do sítio Esses caras comem muitos insetos, podem comer escorpiões, aranhas e até cobras menores que eles E por esse apetite todo que eles conseguem chegar nesse tamanho aqui Esse aqui deve ter, sei lá, uns 5 quilos, mano, olha o tamanho desse bicho Eu particularmente sou muito fã desses caras É isso? Obrigado.